Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, viu aí a fera quase avançou aí, estamos aqui na área rural mostrando aqui roça de inhame, pra quem não conhece gente, isso aqui é o inhame escova de inhame, eles colocam aqui essas varas e aí planta, a raiz vai se desenvolvendo aqui, daqui uns tempos aí, eles estão tirando aí, eu acho que menos de um ano tá aí formada aí a raiz pra vender, né, aquele inhame, o inhame ele é um legume bom porque ele demora muito tempo, né, a pessoa pode deixar guardado pra ir vendendo lentamente e também não perde preço, né, inhame é uma, é uma, um legume que tem muito, muita venda, né, sempre tem, mantém aquele preço bom, então é isso gente, ó, a gente aqui, ó, no meio da roça de inhame, eles botam essas varinhas aqui pra poder a folhagem aí subir, ó aqui como é que fica, então essa é a área, área rural, né, de Abreu e Lima, Pernambuco, lá do outro lado tem abacaxi, deixa eu mostrar aqui a vocês, essa tá por ali colando um cano, ó o outro aqui, essa aqui é a fera, ó, 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 ferinha, ó, ali tem roça de roça de macaxeira, aqui, ó, essa de macaxeira ali, ó, novinha, bonito, né, isso é a região de, vixe Maria, passou mais de mil botões e aqui eu vou mostrar a roça de a roça de abacaxi sabe quantos anos para um abacaxi desse aqui nascer um ano aqui essa roça está bem bonita de abacaxi depende de nove meses a um ano depende do adulto de nove meses a um ano mais ou menos que roça bonita aqui de abacaxi então tem de tudo ali do outro lado é cana mamão ali o milho ali sendo limpo essa é a área rural muito bonita Pernambuco ali é cana de açúcar do outro lado aquela cana ali eu vi quando estava sendo cortada já está grande então é isso gente Cabo Joás TV Vaqueira aqui na área rural do meu Pernambuco área rural de Abreu e Lima tchau gente é e e e e e e e e e